Hoje em dia está mais que provado que vídeos vendem seus produtos e serviços. Você deve consumir vídeos todos os dias de vários formatos diferentes. Eu sou o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu quero mostrar para você vários tipos de vídeos que vendem. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de vídeos, alguns formatos que você pode criar para vender produtos e serviços. E também vou compartilhar com você um mapa mental aqui com vários exemplos e vários formatos diferentes para você trabalhar dentro da sua empresa. Praticamente todas as redes sociais hoje têm formatos de vídeos. Inclusive o TikTok é somente vídeos. O Instagram é baseado em vídeos. O YouTube também em vídeos. Então se você ainda não produz vídeos para a sua empresa, mesmo que seja um vídeo institucional, um vídeo mais profissional, que seja um vídeo por mês, dois vídeos por mês, você está perdendo espaço para os seus concorrentes que estão produzindo vídeos dentro da internet. Então eu quero te mostrar aqui alguns exemplos que você pode aplicar dentro de qualquer produto ou serviço. Não se preocupe que esse link do mapa mental eu vou deixar embaixo do vídeo para você baixar e utilizar quando você quiser. Mas se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse e para eu ver que você está realmente gostando desse formato de conteúdo. Então vamos lá, direto ao ponto, tipos de vídeos que vendem. Eu vou deixar aqui depois alguns exemplos práticos para você ver como funciona cada um deles. E aí eu acho que fica mais fácil para você entender como que funciona cada um deles, como que seria o formato aí. E você coloca de acordo com o nicho que você trabalha, com o tipo de serviço. E isso vai te ajudar bastante na hora de vender. Aqui o primeiro eu vou colocar seria um review de produto. Provavelmente você já entrou aí dentro do YouTube, dentro de alguns canais, dentro do TikTok. Tem vários tipos de vídeos em review de produto, onde a pessoa está abrindo a caixa, onde ela está mostrando um produto físico, onde ela está mostrando como que funciona, abrindo algumas coisas, fechando algumas coisas, mostrando o funcionamento daquele produto. Isso faz com que as pessoas confiem muito mais ao ver aquele produto na mão de outra pessoa. É como se ela mesma estivesse com o produto em mãos. Então as pessoas confiam muito mais quando outra pessoa também está usando. E isso dentro de canais no YouTube, com muita audiência, tem vários vídeos aí de reviews de produtos que podem te ajudar a enxergar melhor aquele produto. Então como que funciona hoje o comportamento das pessoas? Se elas querem comprar um tipo de tênis na internet, elas vão entrar dentro do Google lá, vão procurar algum tipo de tênis, tênis da Nike, por exemplo. E elas vão olhar vários tênis ali dentro das lojas, dentro de anúncios. E aí elas vão olhar alguns que elas acham bem bonito ali. Porém, somente uma imagem, às vezes não vai convencer tanto aquela pessoa de comprar. E aí ela vai dentro do YouTube, que também é uma rede de busca, é um mecanismo de busca. E aí ela vai entrar lá e vai ver se tem alguém com aquele tênis, utilizando aquele tênis. Então ela vai abrir alguns vídeos e vai ver alguma pessoa fazendo um review, abrindo, colocando no pé e fazendo alguns testes ali com roupas para ver alguns looks. E aí isso vai convencer você a comprar aquele tênis. Isso vai fazer ficar mais real na sua cabeça para você poder comprar. E aí esses reviews também podem ser de produtos digitais. Então se eu tenho um curso aqui digital e eu consigo abrir a área de membros, mostrar todas as aulas, mostrar tudo que tem ali dentro daquele curso, você também vai ser convencido a comprar com muito mais facilidade do que alguém que tem um curso que você nem sabe o que tem lá dentro. Então um review de produto digital também funciona muito bem. Uma forma de converter muito mais também é você contratar influenciadores fazendo review do seu produto. Mas tenta fazer algo que não seja tão forçado, tá? Porque geralmente as pessoas sabem que esses influenciadores estão sendo pagos para falar bem daquele produto. Então assim, tem que ser algo que traga mais confiança e algo que não seja tão forçado que a pessoa esteja falando bem só porque ela está recebendo por aquilo. A segunda dica é você trazer depoimentos de pessoas falando bem da sua empresa, do seu produto ou do seu serviço. Isso é muito importante atualmente porque existem diversas concorrentes, diversas pessoas fazendo a mesma coisa que você na internet. Então se você tem pessoas reais falando sobre o seu produto ou serviço, vale muito a pena para você mostrar isso na internet. Então assim, um dos vídeos mais poderosos para converter é o tipo de vídeo em formato depoimento. Porque mostra outras pessoas tendo resultados, mostra outras pessoas com o seu produto falando bem. E falar bem da sua empresa é ótimo e é fácil você fazer isso na internet. Mas outras pessoas falando bem do seu produto é melhor ainda. E isso mostra que as pessoas podem confiar em você, que as pessoas podem confiar no seu produto e vai ser muito mais fácil de você convencer essa pessoa a comprar. Então assim, cuidado com os depoimentos fakes também. Tem muita gente que paga outras pessoas para fazer depoimentos e isso fica um pouco falso assim, não fica muito legal, não pega bem. Às vezes se a pessoa percebe que aquilo é falso, ela acaba tendo muito menos confiança e ela acaba não comprando de você. Cuidado também com depoimentos bem produzidos. Quando você faz um depoimento muito bem produzido de uma pessoa falando bem do seu produto ou da sua empresa, geralmente as pessoas sabem que aquilo, ela recebeu para fazer aquilo, ela faz aquilo de uma forma, lendo um roteiro. Então assim, você pode fazer esse tipo de depoimento bem produzido, mas não faça só esse tipo de depoimento, porque isso pode causar algo que a pessoa fica indo em cima do muro para comprar alguma coisa de você. Então faça alguma coisa mais assim, de uma forma mais simples, de uma forma que a pessoa realmente queira falar bem do seu produto e do seu serviço. Você pode usar não somente em vídeos esses depoimentos, mais alguns prints de comentários, de elogios que você recebe no WhatsApp, de comentários dentro do Google Meu Negócio, lá na sua ficha. Várias coisas dessa forma, você gravando, você mostrando as pessoas, falando bem do seu produto ou do seu serviço, vai valer muito a pena e com certeza vai converter em vendas. Outro formato que converte muito bem na questão de vendas são entrevistas. Hoje dá bem comum você encontrar podcasts de pessoas que estão entrevistando outras pessoas. E esse tipo de conteúdo, ele traz muita confiança, ele traz muita autoridade, porque uma pessoa que fala do seu nicho ou do seu produto ou do assunto que domina por mais de uma hora, quer dizer que ela realmente domina muito sobre aquilo. Então você consegue dentro de uma entrevista dar uma transferência de autoridade. Então assim, uma pessoa que já é mais conhecida no mercado que você está, se ela está fazendo uma entrevista com você, ou você que está no mercado, se está fazendo uma entrevista com uma pessoa que é mais famosa no seu nicho, provavelmente as pessoas, elas entendem que aquelas pessoas se conhecem, que aquelas pessoas estão próximas e elas automaticamente enxergam que você tem uma autoridade, uma certa autoridade para fazer aquele tipo de entrevista. Você tem um reconhecimento maior dentro do seu nicho, você amplia a sua audiência, porque a pessoa que você está entrevistando ou a pessoa que você está sendo entrevistada ali, todo mundo que está na sua audiência ou na audiência dela está vendo aquela entrevista. Então você amplia a sua audiência. Você também melhora nas buscas pelo seu nome. Se eu coloco ali, entrevista com a pessoa tal, que é mais famosa no meu nicho. Quando as pessoas buscam aquela pessoa, elas vão encontrar eu também, porque eu estou ali no meio daquelas buscas pelo nome da pessoa. Você também fazer um tipo de vídeo longo que converte bem. As entrevistas, geralmente as pessoas gostam de assistir, porque tem várias perguntas, tem várias curiosidades sobre algumas coisas do nicho, tem várias coisas que podem agregar dentro do dia a dia dessa pessoa. Então, entrevistas é um formato muito bom, ainda continua sendo um formato muito bom, mesmo tendo muitos podcasts e muitos vídeos nesse formato, ainda vale a pena de você criar. Chegando aqui no número 4, tutoriais. Os vídeos formatos tutoriais, eles facilitam o entendimento da ferramenta, do produto ou do serviço que você presta e que você está indicando para as pessoas. As pessoas buscam muitos tutoriais de tudo. Então, quanto mais você tiver vídeos que você ensina e ajuda as pessoas a fazer alguma coisa que é relacionada ao seu trabalho, vai ser muito bom para você ser encontrado e vai ser muito bom para você entregar de conteúdo para essas pessoas. As próprias ferramentas que você utiliza, elas não ensinam a gente a usar. Então, se você ensina as pessoas, você começa a ter mais autoridade sobre isso. Então, assim, converte sem ter que fazer uma venda direta. Se você mostra que você sabe do assunto, que você domina tudo aquilo sobre aquele nicho específico, você com certeza vai ser visto como uma pessoa que entende do assunto e mais confiável para comprar alguma coisa. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui do que você poderia dar de dicas de tutoriais. Três aplicativos para editar vídeos, três formas de conservar produtos orgânicos, como correr e caminhar sem ser um atleta, como editar fotos para o Instagram. Seria vários formatos aí de tutoriais que você poderia utilizar de diversos nichos diferentes. E aqui para você ver que dá para você vender qualquer coisa utilizando tutoriais, esses três aplicativos para editar vídeos. Você pode vender um curso de Instagram. Três formas de conservar produtos orgânicos. Você pode vender uma geladeira utilizando esse tipo de tutorial. Como correr e caminhar sem ser um atleta. Você pode vender um tênis. Como editar fotos para o Instagram. Você pode vender um curso de Photoshop. Então, tem vários exemplos de tutoriais que funcionam muito bem para qualquer tipo de nicho. E por último, é muito importante você trabalhar tanto com vídeos curtos quanto com vídeos longos. Os vídeos curtos hoje estão em todas as redes sociais possíveis. Então, assim, você pode trabalhar dentro do TikTok e Instagram, por exemplo, que são os que estão mais em alta. Tem o YouTube Shorts. Tem dentro do Pinterest Ideas. Você pode também resolver problemas rápidos dentro desses vídeos curtos. As pessoas assistem até o final. Então, você pode aproveitar para colocar um CTA para você pedir para seguir, para você pedir para acompanhar, para você pedir para entrar no link da bio, alguma coisa nesse sentido. E são vários vídeos de um assunto. Então, se você tem um nicho específico, você domina aquele nicho utilizando vídeos curtos. E aí, as pessoas vão vir até você, vão acompanhar e encontrar vídeos longos e vídeos mais complexos para que elas possam acompanhar você aqui até o fim. Dentro dos vídeos longos, você escolhe um assunto, você entrega muito conteúdo. Você pode fazer isso dentro do YouTube, que é ideal para você criar vídeos longos. Você precisa aprender a audiência aqui dentro desse vídeo longo, porque aí aqui dentro você vai construir a sua autoridade. E as pessoas vão começar a confiar mais em você através desses vídeos longos, porque elas vão ver que você realmente domina esses assuntos. E elas vão acabar comprando qualquer coisa que você indicar. Bom, eu tenho mais 5 ou 6 ideias aqui para te dar de tipos de vídeos. Se você quiser, deixa uma curtida aí para eu saber se você gostou desse vídeo, para eu continuar fazendo outros vídeos dessa forma. Se inscreva no canal para você não perder nenhum tipo de vídeo como esse. Tem vários playlists também sobre criação de conteúdo, criação de sites, ferramentas e várias outras coisas para você aproveitar aqui dentro do meu canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.